Na última parte a gente tava voltando aqui pra bater nos skives, né? Que vem a encher meu saco. Como vocês gostam de encher o meu saco, como diria a Vegeta. Você, a gente tava vindo pegar aqui as carruagens, né? Que tão recrutando pra nós aqui. Eu servei o rei Fênix. E aqui agora pode colocar... Manutenção reduzida, boa, pra aumentar nosso dinheiro. É um comércio que eu deixei passar aí. A gente tem que ir com a Krasse agora, né? É verdade, vou levar... Se bem que o... O Tyrion já chegou com a Lastar ali e o Tyrion já pegou todas as coisas dele, velho. Nem sei onde a Krasse tem exército ainda. Só aqui. A Tyrion já resolveu a situação antes de eu sequer pensar em resolver. Não, não, não. A Krasse foi muito burra, né, velho. Vai declarar a guerra com todo o Vortice unificado, velho. É muito burro, velho. É muito burro. Vai ter Rebelião Cidade Antiga. A Krasse foi muito burro, velho. Estou indo pelas facções que gostam de mim, né? Está em objetivo bacana, hein? Recuperar a coroa. Realmente. O mago do vento, você diz o mago dos céus? Zilnilon. É que do vento não tem. Os calangos, céus. Mas tem céu. Mamãe no céu tem pão? E morreu. Vem pra cá. Fezbing está indo pro level 4, show de bola. Protegue a nossa volta. Protegue a nossa volta. Estabele seu negócio rapidamente. Você é bem-vindo. Com certeza que daqui a pouco já vai querer declarar guerra na gente, velho. Lady of the Phoenix, corte. Só espera. Vamos lá. Mágica em forma pura. Mágica em forma pura. Mágica em forma pura. Certo para desafios. Mágica em forma pura. Acontece que não ouvi. Demarecia no salto. Mágica em forma pura. Mágica em forma pura. Carroca em forma pura. Mágica em forma pura. A Águia sozinha não parece. A Águia com esse negócio aqui é muito melhor. Segura isso aí primeiro, vai melhor. Dois turnos. Dá para pegar pelo global os leão? Quatro turnos. Muito caro. Eu tenho o Mago da Luz, pode ser? Ou tem que ser Céus? Porque eu estou por enquanto com o Mago da Luz. Não, então... Aguarde. A Crasse declarou guerra na gente e a gente pegou o leão dela, foda-se. Uma alma por uma alma. Só tem que ficar atento, porque assim que os anões apareceram na diplomacia, a gente tem que declarar guerra neles. Se não, o Império vai fazer a aliança com ele antes. E a gente tem que arrastar todos os Elves para essa briga. Inclusive, deixa eu ver como é que está a fila de pedido aqui dos nomes que vocês mandam, né? Porque faz tempo que eu não olho, deve estar com um monte de coisa aqui. É que eu não limpo quando eu não estou usando com frequência. Tipo aqui, olha a postura, pau com o fez que ela disse. Confia, hidratação. Esse aqui já foi Esse aqui é o bug de XCOM Dandelion foi o que a gente mudou Invoker, senhor mago Eiffel te mandou aqui Só que todos os senhores magos aqui são Femininos né Vou fazer o que ele vai encher meu saco O Asur segue de volta daqui a pouco Não tem problema não Tô indo fazer isso Então vamos pegar essa rebelião aqui primeiro né Pegar essa pilha dos esquinas a gente pegou essa rebelião Nossa exército fica elite muito rápido Já vou em marcha Sem medo de ser feliz Se quiser me atacar estamos aí Qual que é isso aqui? Professor de feitiçaria Nos dias que Brenar senta na torre branca Ele reflete sobre a sua vida de estudo Ele é... como é que eu posso dizer? Painfully Ele é paixonal Não Ele está extremamente ciente é melhor Que seus trabalhos não acabaram Ele sente um grande desafio que está à frente E que seus poderes serão testados para que ele possa encontrar a paz Então agora a gente pode recrutar mago em qualquer província Capacidade de mago mais um E nível de gerânia de mago recrutado mais um Ok Tá deixa eu colocar esse aqui Esse é o que você colocar Lichit A sua serviço Estudante de Teclis Nós marchamos Ae Skycutter pra caralho Vai ficar bonado do Skycutter Nossa, pelo global é 4 turnos, mas pelo local é 1 turno É uma elfa Todo mago é uma elfa Tem que ser elfo Cara, elfo, elfa é tudo igual Hummm Espera pacientemente aqui minhas unidades Só que eu não sei se eu tento colocar esses menços para dar X de volta A gente tem bastante mobilidade aqui, né? Poderia tirar esse cara aqui Aqui a gente vai adicionar depois, vou tirar esse regimento, depois eu apanho o exército, só para não consumir dinheiro por enquanto. Deixa eu ver, tenho 4 cavalarias, eu tenho infantaria boa para segurar a minha frente, vou ter os neões brancos da Crassian. Acho que melhor não vou dar espaço para esses aqui, esse exército aqui vai ser esse que eu estou montando agora. É isso, o invulcro vai ter que ser custom mesmo. Galadriel e aqueles elfos que esqueci o nome que montam no servo são super parecidos. É, o trem é do Will, igualzinho. Como é que ficou aqui a guarnição level 4? Bem melhor, sai louco. Olha aqui a guarnição, aqui está para o level 3 ainda. Mas sai louco, se é a guarnição level 4 dá para defender esse aqui e para a segurança. Ah, mas os modelos masculinos aqui não parecem nada com mago, tá? Se for vai ser tipo esse de príncipe aqui, não tem nada parecido com mago. Pera que mago é só mulher. Não, já que vocês não querem, esse aqui vai ser Cláudia. É o nome da minha elfa, foda-se. Já que vocês não quiseram, negaram a cidadã. Esse arqueiro aqui para mim vai ser a minha mira, né? Porque ela solta magia. Eu espero que os skins colonizem essa cidadora para pegar ele, porque eu não quero colonizar o negócio e perder metade do meu exército. Eu posso falar! Não consegui, não sei. Eu não me sinto. Cidão! Eu não posso não tomar, não sei. É. Eu não me sinto. Eu não me sinto. Eu não posso fazer. Eu não vou passar. Eu não posso preparar. Tentar certificar agora que os Skays vão ser exterminados de vez, né, porque perdi o maior tempo com o Belenar vindo e tendo que voltar aqui. Vamos fazer uma emboscada aqui. Será que eu chamo a atenção deles? Você faz parte do povo que acha que o Hobbit é bem mais ou menos sim, principalmente o 2. Adoro o primeiro filme, no quesito de comparação com o livro, o segundo eu acho horrível comparado com o livro, o terceiro ele ficou muito melhor na versão estendida. Tá, só falta esperar aí os Leões Brancos da classe agora. O servidor de Safarei. Highborne. Trained by the White Tower. Trained by the White Tower. Depois que eu vou tirar esses Leões aqui, eu vou passar pra ela e eu vou tirar ela e montar o Senhor customizado na ordem que pediram aí. Eu acho que o primeiro é o Invoker, pelo que eu vi. Pico Brancos da pra melhorar. Aqui é pra mim isso que dá mais dinheiro. Se a gente melhorar o porto aqui, a renda explode. A renda ficou muito alto. Eu já peguei do outro lado, o recurso. Aqui ainda dá pra ficar em recrutamento depois, pra ter que voltar no Worts pra recrutar, né? Mas é uma pena ficar dinheiro. O Livre é bem legal. É uma super tranquila leitura comparada com o Senhor dos Anéis. Você lê rapidinho e nem percebe. Agora é hora. Lença militar com Tyrion, loucaço. Participar da guerra contra o Malekith por 500. Eu sou seu único aliado, velho. Não vou entrar ainda não. Só que eu não tive exército pra chegar aí, porque por enquanto eu tô ocupado com o rato. Ah, quem tá aí de novo enchendo saco. Agora é o Nocteer mesmo que veio. Leninho com full stack. É, Tyrion. Se você perder lote ele é minha, hein. É o Daif. Pera, que reforja a espada. Ah, é o Rond. Você vai mandar o nome de todos os elfos dos Senhores dos Anéis? Calma aí, velho. Não tem tantos senhores não, mano. Já acho que eu vou usar tudo de senhor, velho. Relaxa. Já tem um monte de nome já, mano. Você vai mandar todos os elfos dos Senhores dos Anéis aí, fodeu. É, ouro é infinito, mas os senhores que eu preciso não, velho. Então relaxa aí, velho. Aí depois alguém vai querer mandar o nome e você tem 50 nomes seus já na frente. Não, porque eu vou... O cara virou vassalo de Mucilón, velho. Nossa. Essas facções da Bretonha eu vou te contar, hein. Carregado por magia. Você ligou? Hum... Ainda temos um slot pra você, hein. O que é esse outro guieiro da soma de engendimento nomado? Vamos aqui caçar esse noctilus, né, porque... Tá aqui enchendo o saco. Tá, deixa eu ver aqui a ordem de nomes. Primeiro é o invoker. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né. Príncipe, princesa... Tem que ser príncipe, aparência tanto faz. Invoker... O invoker ainda não é muito tanque, então vamos tirar a armadura dele. Pra ganhar pontos. E colocar em... Velocidade e defesa corpo a corpo. De negócio aqui... Hum... Alguma coisa que ajude magia, se tiver. Crescimento... Reposição... Resistência magia pra todas as unidades é interessante. Aqui é os que você ganha mais pontos por alguma penalidade, né. Teoricamente, por seu invoker ele tinha que ter esse Corrupção do Caos. Que ele se envolve com umas paradas meio erradas aí. Taxa de pesquisa também seria bom. Mas eu acho que vou pegar essa resistência magia. Aí... deixa eu ver se tem alguma penalidade que a gente pode pegar aqui. Aumentar o custo em 10 mil pra ganhar 7 pontos de atributo. Tá porra... Mantenção aumentada... Perder resistência física... Perder ataque corpo a corpo... A ideia é nem sair na porrada, né, velho. Então... Hum... Não, acho que vai só esse mesmo. E aqui... Magia... Mas ele ganha magia superior também. Não dá pra escolher a magia dele. Fica a magia superior. Igual a da... Garrison. Assim que der, montamos um exército pra ele. Master of Hope. O que você procura? Você pode colocar defesa corpo a corpo. Vamos lá, ver o que os skins conseguirem fazer já, velho. Nesse tempo que eu deixei eles vivos. Eu não pretendo repetir esse erro. Não o céu. Mota de reserva automático. Medo de morrer alguma coisa. Só pra morrer todo mundo. Só a Infantaria Lixo que morreu. Só a Infantaria Lixo que morreu. Tudo bem. Se a gente devastar eles vão ocupar de novo. Eu vou ocupar por enquanto. Só pra pegar a reposição e depois eu abandono. Servante da torre. 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 Magia superior é o quarto elemento? Pode ser, hein? Guardião de safari. Pode ser que sim. Os caras tem toda razão de ficar puto com o Norsk. Ah, mas se eu fosse o Norsk eu atacaria também, velho, o Vortex, pô, a região é maior rica, velho, no momento eu estou eliminando os Skavens, mas depois eu quero matar esses Norsk, eu já estou aqui, não vai dar tempo de chegar lá no Malekith nem fudendo até a Navelorne louca aqui com a espada de Kain, hein, cercaram o Lothurn, eu perdi a cidade, velho, só mata os Skavens, rapaz, eu já matei tanta gente aqui, Skavens foi só mais um Pois é, velho, Norsk é só vantagem, hein, a região toda, todo Vortex é marítimo, já começa aí, é fácil de você andar de barco, os caras praticamente fazem invasão de barco, então, sucesso Eu vou ter que lutar, né, porque senão eu vou perder meu exército inteiro aqui, meia-meio, exército ratalhadas, meia-meio, beleza, jogo Um bigodinho cheiroso Um bigodinho, não sei, 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 É só mirar qualquer um aí, velho. Vamos fazer um churrasco de esquiva pra começar o dia bem, né velho. Perguntei mesmo para as irmãs da esquiva. Uma satisfação demais aí. Olha como corre o ratinho. Vamos avançar. Falta rapidamente. Os inimigos! Apenas o Hanatoi. Tão bom. Dá uma paz. Uma paz. Lohmaster of Poe. Lohan Seaguard. Lohmaster of Poe. Lohmaster of Poe. Scython, Seal, Kadain. Ataca! A dor, Leki. Eu entendo. Penaliz, Pela, Rá. Penaliz, Pela, Anatoi... Aigleglaw. Asser, attack! Lohmaster of Poe. Lohan Seaguard. Lohan Seaguard. Servants of the Tower. 3 status quando a gente puxou uma magia, muito bom. Isso, vai pro fogo. A gente só sobrou uma carrola de viva depois da resolução automática. Senão não dava para perseguir muito mais. Vamos pegar a reposição aqui. No turno de reposição a gente está suave. O Rex o Atil está com Norsca. Esqueci que eles pegaram dos homens lagarto. Norsca com ouro. Daqui a pouco eles não querem atacar a gente. Eu só preciso trazer outras armas ali de cima. Mas o Noctilus me incomodando não ajuda muito. O George é muito legal. É uma das melhores redes sociais. Porque você entra nas comunidades que você quer e é isso. Todo mundo que está lá dentro gosta do que você gosta. Acho muito legal. Medo de perder alguém aqui. Então eu vou salvar de qualquer jeito. Glória para o rei! Quem chama? Em procura de verdade. Em procura de verdade. Apenas atrás de poder do que do próprio protetor da torre branca. Os mestres de feitiço, teclas em pessoa. Chance de erro de magia é menos 50%. Reserva de poder dos ventos de magia é menos 15% para os inimigos na região local. A gente vai ganhar lança ambar e resistência de magia é mais 15%. Agora dá para espalmar magia com gosto. Vamos colocar aqui... Força da arma. Um desferidor tamanho seu poder pode lacerar seu oponente. Cortando e pulverizando até que para ele o único fim possível seja a morte. Vamos ver mais um leve. Vamos colocar agora aqui. Esse aqui não ajuda muito, né velho? Tirar resistência contra fogo porque... Ah, se bem que você tem uma magia de fogo. Mas eu vou pegar de cura agora. Mesmo os feitiços mais simples podem proporcionar uma renovação total. Revigorando e curando feridos e incapacitados. Hummm... Que da Imaculada não é esse, né? O que é a guarnição? Está level 3? Vamos tentar construir aí o... Level 3. Você pode colocar a emboscada agora. Vamos esperar os senhores... Se matar aí. Não sei o que que o Nocteiros tem agora no exército dele ali. Mas eu não estou muito afim de ir em... Em marcha para descobrir não. Se bem que se eu não for em marcha eu não preciso ajudar ele depois, então... Eu vou vir em marcha e tenho que ajudar. É que infelizmente no Discord lá do canal ainda a galera é meio... Desorganizada para jogar junto, né velho? O pessoal não costuma jogar junto se eu não estou presente também, tá ligado? Queria muito que chegasse nesse ponto e a galera jogar junto sim e eu tenho que estar presente, mas... Por enquanto o povo é tímido. Quem sabe um dia. Por que aquele canal é de vocês, né? Eu estou presente lá, eu que criei, mas... É tudo nosso, mano. Eu não tenho que estar presente em tudo, tá ligado? Acho que é legal que a galera joga RPG lá também. Conseguiram criar uma sala de RPG para ficar jogando lá. Estão jogando direto, jogando RPG de mesa lá via texto, mas ainda assim estão jogando. Mas nem todo mundo joga, né? Então, Mag, se você descobrir um jeito, também estou aceitando os justões. Porque por enquanto eu não tenho o que fazer. Para liberar um leão normal é esse daqui, né? Level 3. Normalmente esse daqui então. Beleza. Esse exército aqui está com muita mobilidade. Literalmente a gente deixa parado e deixa as carruagens fazer o trabalho, velho. Não precisa fazer nada. Meu exército está mais forte que o do Tyrion. É, faculdade e trampa... só esses dois já pesa muito tempo, velho. Confesso que eu abro muito mão de tempo que eu poderia estar estudando aqui para focar no canal. Porque eu acho muito mais importante para mim. Porque, tipo, eu já meio que desisti de... Ah, nossa, eu vou ter um cargo super alto numa empresa boa. Que eu vou ganhar um salário e falar assim... Hum, realmente valeu a pena. O nosso cara ganhou. Que nós perderam. Top. Então eu foco mais no canal, que é como eu divirto mais fazendo, velho. Se vai dar futuro ou não, não sei, mas... A gente vai indo. Eu posso falar. A minha rotina é por aí também, velho. Ontem eu fiz 12 horas de live. Na sexta-feira eu fiz 12 horas de live. Aí eu terminei a live. Eu deixei renderizando o vídeo. Eu programei os dois vídeos para sair no YouTube no dia seguinte, né? Dormi. Tentei acordar às 11. Não consegui. Com o despertador. Porque eu levantei inconscientemente, desliguei o despertador e voltei a dormir. Acordei 12 horas e meia. Falei, putz. Fudeu. Almocei. Comecei a live três e pouco. Tamo até agora. Então... É isso aí, velho. Tá, acho que ele colonizou aqui, né? Off eu vou. Espero que ele morra agora. Não tem medo da morte. Aí, ferro roedor destruído. Finalmente. 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 Esse chatonildo morreu. Coloca a força da arma de novo. Pegue seu tempo. Pegue a patria que a gente perdeu aí. Você procura iluminação? Você procura iluminação? Pior que a hora que você bateu nele, não tem nem o que fazer, né? O Tyrion. Não precisa mais de mim. Eu posso oferecer assistência? Decreto que volta a ser crescimento agora. O Marco Colombo está em guerra com os Norsecanos, velho. A força deles está bem baixa. É o momento. Eu estou ouvindo. É a hora da gente ir pra cima deles. Vou começar a montar aí um exército com invoker aqui. Assur Prince. Ou deixa ele aqui e manda a Mirana mesmo assim. Prince. O Tyrion já está pronto, né? Eu vou começar pegando dois desses. O Tyrion já está pronto, né? Vou começar pegando dois desses. Pois é, velho. Vale a pena, vale a pena. É um puta trabalho, né? Estudar pra caramba aí pra pegar um negócio bom. Enquanto você vê os cara que é parente de alguém pegando cargo de subchefe no lugar. Mas... Você consegue, né, velho? Só leva tempo. Foi isso que é o foda. E tempo nunca está ao nosso lado, infelizmente. E aqui na Twitch é a mesma coisa, né? Você vê que... Quantos casos que eu já vi aqui na Twitch de, por exemplo, um cara tem um canal... Um canal que ele começou, sei lá, uma semana. Dá sorte num canal grande aí de fazer uma raid nele. A galera que vai pra raid e gosta do conteúdo, acaba apanhando o cara. E o cara está em pé até hoje aí, velho. Naquela época que começou aquele GTA Roly Play. Aquele GTA Roly Play San Andreas lá. Não. O GTA V Roly Play. O que eu vi de canal que eu nunca ouvi falar na minha vida. Que interagiu com um canal grande e está aí até hoje, velho. Isso aí é louco. Não vou conseguir atacar o Noctirius, mas ele vai fugir. Eu queria atacar o Noctirius. Bom, os reis da tumba aqui já vão de base. Sim, sim, é uma saída. Faculdade é muito tipo... Você faz por fazer, tá ligado? Ah, não sei o que fazer, mas vou fazer uma faculdade. Mesmo que você saiba o que você quer fazer de curso. Diploma hoje em dia não vale nada, mano. Antigamente, na época dos meus pais, né, velho. Você tem faculdade e fala... Nossa, você vai pegar um cargo fudido. Vai ganhar uma nota, não sei o quê. Hoje em dia você faz faculdade e fala... Beleza, telemarketing. É isso, mano. É triste demais, velho. Você perde quatro ganhos da sua vida para um negócio que não vale nada. Eu mesmo quando acabar meu estágio, velho, em setembro, eu não faço ideia do que eu vou fazer, velho. Porque não tem pra onde fugir, velho. Vou tentar emboscar ele aqui. Movimento é insuficiente. Parou em vinte e quatro por cento. Não tem como ele passar da cidade ali. Ele vai ter que ou descer para a água... Ou atacar minha cidade. Ninguém pode estar contra nós. Posso oferecer assistência? Não vou gastar dinheiro na minha cidade. Não vai dar tempo mesmo para ele atacar. Você me precisa? Parou. Tá, vamos vir até... Aqui... Para tentar pegar a Hexwatt no próximo turno. Aqui estão sem exército mesmo? Então, é o que eu estou pensando em fazer concurso, velho. Para ir para a área de bombeiro, tá ligado? Que sem meme, esse negócio de suporte que eu gosto de fazer em jogo... Eu levo para a vida, tá ligado? Eu adorei esse suporte em TI. Adoro ajudar as pessoas na vida delas. Pô, salvar uma vida não deve ter preço nenhum, velho. Então... Olha que foda essa profissão. Pena que é desvalorizada, né? Mas... Eu vou estar gostando do que eu estou fazendo, pelo menos. Sei lá. Estou pensando ainda. É normal, velho. O nome está manjado já aí. Irofante morreu? Morreu. Agora é só Avelorn e Malekíferi. Frente a frente. E... Virezi foi com tudo em cima da Bretonha agora. Porque declarou guerra em Mussilon. E acho que todo mundo ali é vassalo deles. Então você vai atacar a minha cidade com 3 cadáveres linchados e um monte de cachorro. Aí é foda, né? Minha promessa é necessária. Atenção! Vamos lá, mano. Boa noite, bom descanso. Vamos tentar explodir esses cadáveres linchados e eles chegarem na gente, né? Senão é um problema. Isso vai ficar aqui para tentar explodir esse. Do nada do meu cristal ter capaceiro, foda-se. E a legião, beleza? Liberta, né? O doido, lá coi! O doido, lá coi! Sim, sim. Você acaba gravando para o YouTube. No futuro ai. Serviça ao rei! Nós estamos longe! Para o Altuan! Sim! Você está lá! Avança! O que você está lá? Avança! Avança! Sem desculpas! Os ordens estão recebidas! Avança! 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 Explodiu os cachorros! Avança! Nós vamos abencar! Ilyria! Se for eu conheço! Avança! 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 Como você disse... Avança! 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 Para a Assyria! Avança! 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 É daqui! Avança! Eu vou matar você, não é o que eu disse? Tadinho do mercador que tinha essa vendinha aqui. Tadinho dele. Vamos pegar aqui o dinheiro. Me mandaram uma mensagem falando assim, sabe onde compra o Playstation 5? Eu falei, não sei. É só dar um Google, digita Playstation 5. Qual que é a dificuldade? Olha o Duque Vermelho aqui no vórtice, louco. Bretonha vindo em peso. Esses Northcrantes ferraram que eu vou atacar eles agora. Esse é o único que eles tem. Vamos aproveitar já que eu estou aqui com a Mirana, né? Vem para cá, Mirana. A gente vai atravessar o mar aqui em direção a Skeg. Lei Marcial. Em tempos de guerra é bom pensar a longo prazo. Reduziu a manutenção um pouco aí das unidades. Coutique foi destruída. Dá pra pegar mais dois desse. De carruagem. Vou pegar carruagem de tilmar, que é mais estilosa. Beleza. Belenar. Ataca esse cara aqui. Não tem aliado nenhum. Tchau. Você não pode nos enslaver! Lormaster da Terra. Grande Condutora Arcana. Necessariamente forte para controlar os ventos da magia. Aqueles capazes de fazê-los se tornam canalizadores arcanos, direcionando as tormentas mágicas do seu fogo. Por favor. Pode ser. Você é passiva. Você é passiva. Você aqui a gente vai colocar... Velocidade. E vamos atacar aqui Rexuatio. Mas dá só pra resolver. Nossa, seus patrulheiros nunca ficam vivos. Nossa, seus patrulheiros nunca ficam vivos. Escudo encantado. A frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome. Seu portador ganha a proteção desse selo. Especialmente contra inimigos armados com projéteis. Tá aqui então. Ouro. Ordem pública. Crescimento. Pode ser crescimento por enquanto. Pode cobrar atributo que agora a gente tá aqui cuidando. E... Pega os poteiros que a gente perdeu aí. Agora a gente vai pegar aqui... Esse que dá velocidade pro exército. Uma sombra conjurada é tão ofuscante quanto uma verdadeira. O mago das sombras é mestre ou mestre nas artes da ocultação. Todos os aliados vão ganhar velocidade no mapa. Liberamos uma guarda fênix hein. Dá pra pegar. Vou tirar aqui esse regimento do Mato de Piqueiros. Vou pegar essa guarda fênix. Aqui... Precisa dizer a manutenção do Skycutter. Bora. Patrulheira minerador mano. É praticamente isso. Morre muito fácil. Vocês tem só essas cidades aqui né? Exato. Tá fácil. Eles não tem exército nenhum. E eles estão recrutando da onde? Ahn... De Skeg. Na noite das duas. Duas tem. Aqui é cavalaria. Skeg e infantaria. Na verdade é o contrário. Aqui é infantaria. Zigurati. Aqui é cavalaria. Tá. Essa aqui debaixo... Não deve ter nada. Estou jogando do Belenar. É um senhor de mod. Dos elfos nobres. Que ele é o rei fênix atual. Belenar o sábio. Belenar o sábio. Não. É safari. A facção é safari. Quando terminar de montar o exército do invoker. Vamos mandar ele lá pra Bretonha. Pra gente começar a pegar nossas colônias de volta. E aí depois. Guerra das Barbas. Parte 2. Que é um dos elfos que são. Mas quando começa o jogo novo. De facção de elfos. Tem várias. Se sair do rework do homensífero. Eu faço vídeos fazendo dancinha. Ih rapaz. E aí você comprometeu foda já. Eu estou ouvindo. Eu posso oferecer assistência? Azia nos guia. Nós. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Minha meta é a verdade. Minha meta é a verdade. Por isso é a virtude da deusa mãe. As lágrimas que ela derrama. Tem o poder de purificar a terra. E expurgando todo o mal. Estou ouvindo. Escoçando um desgaste. E quem é imaculado nas regiões. As cavaljas estão sendo construídas aqui. Show de bola. Olha só dos elfos que sobraram atualmente. Tem Crassia, tem Lyrion, tem Nagarit, tem Avelorn. Por que que Crassia está aqui em cima? Oi? Por que a Crass tem uma cidade lá no Velho Mundo, em Kislevi? Enfim, segue o jogo. Elilion, Nagarit, Avelorn, Iverese, Ethane, a nossa que é Safare, aí tem Kotick que morreu, e a Ordem dos Mestres dos Feitiços que também morreu. O Assar dos Troubles! Você pode aproximar. Boa parte dos modos que eu uso, eles seguem em lore. Só que nem todas as facções estão na empresa, no jogo base, então os fãs do universo colocam. Irmãs do Crepús continuam sofrendo na mão dos Elfos Nobres. Desculpe nos seus. Desculpe nos meus. Desculpe nos seus. Desculpe nos seus. E quando a campanha tá divertida, a gente não vê o tempo passar e eu tô gostando de jogar, pelo menos. Não sei se você já assistiu, mas eu tô gostando. Aí tá passando rapidinho. É, se os anéis do Kosevian no jogo base do Iron Hammer 3, obviamente que eles serão os primeiros que eu vou jogar, velho. Não tenha dúvida. A menos que lance os campeões de Nurgle também, aí seria obrigado a ir para Pai e Nurgle, né? Será que a gente consegue atacar agora? Consegue. Eu vou atacar pra mostrar pra vocês as unidades aqui da carruagem voadora. Então vamos lá rapidinho bater no líder da facção aqui, o Lost Erikson. Ok, vou deixar aqui essa galera aqui na frente. Provavelmente nem vou usar esses caras aqui, mas vou deixar eles aqui. Oh, caramba. Aqui vocês, amos de prata, grupo 4. E vocês, meu grupo 5. Então essa belezinha aqui que vocês estão vendo voando, é uma unidade de mod que existe na lore dos Elfos Nobres, tá? Uma carruagem voadora, puxada por uma grande águia. Então ela tem a força de uma grande águia no corpo a corpo. Em cima dela nós temos Arqueiros. E no regimento renomado dela, ela tem um lança-seta ceifador também, mas a gente não tem isso. Esse aqui é o famoso arranha-céu de Lothurn. Então a carruagem voadora deles aí. E a gente vai usar ele pra ficar incomodando esse cara lá, porque eles não tem nenhum arqueiro. Além desses. Sim, porque por você ter a força da grande águia, você pode mandar eles brigando corpo a corpo e eles vão continuar tirando flecha. Com a presão dos Elfos Nobres, então... Uma verdade maravilhosa. Uma verdade maravilhosa. Os caçadores deles já correram, então pode sair fora. E aqui a nossa outra unidade que a gente escrutou agora, né? Que é a carruagem de leões brancos da craça. Essa aqui também é linda. Que belezinha aqui. Antifantaria, perfurante. Perfeito pra cortar uma linha diferente de infantaria. Assur, em frente. Um tempo. Sem desfile. Lá coi... Lá coi... Lá coi... Lá coi... Está errado por isso... Lá coi... Lá coi... Cavalo pra poa nesse exército aqui Nós vamos! Nós avançamos! Para o que? Nós vamos obter! Loyal! Silver Helms! Não vai fazer World Convist não, ele tá doido Atenção! 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 Tirou mais vida dessa unidade do que eu não sei Lois! Atenção! 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 Para que você disse! Como disse! Ancestas! Loyal! For duty! Orders understood! I last in the Dark Prince's name! We're left! Asa, advance! Quickly now! It will be done! Asa! Move! We're away! Moving out! Moving out! Orders received! Sobriando a mural, morreu! We'll be back! 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 Joyce! We'll be back! 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 Pacto de negressão não... Inclusive eu queria saber como é que eu libero o regimento nomado de... Do Sky Cutter... Será que é por level? O que tem a lança setas... Eu achei que todos tinham... Mas o arqueiro também é muito bom! Ossos do ofício! Tal Maturgo de uma de suas províncias se encarregou de espremer mais lucros nos processos industriais. Um dia, perdido em pensamentos enquanto inspecionava uma fundição, ele tropeçou e caiu de cara na escória que escoava ali. Contudo a morte dele não foi em vão. Os funcionários descobriram que acrescentar matéria óssea fortalece o metal, elevando o valor dele e os lucros aumentaram por toda a facção. Top! O cara caiu na parada e os molocões... Ok! Nada a fazer por aqui. Orders? Lawmaster of Herth. Você vai regretar isso! O que você procura? Beleza! Bandeira do olho morto. Essa bandeira tem um olho sem pupila. A habilidade passiva é cego. Tira precisão, ataque corpo a corpo e defesa corpo a corpo do inimigo que você bater, imagina. Quem chama? O que você procura? A gente tem que aumentar o reserva de agentes de magia quando soltar a magia. O arcanista entra em harmonia com a magia selvagem, canaliza esse poder no Arcano ancestral. Se faltar magia para o Lennar, tem uma coisa errada, mas tem muita coisa que dá magia. Decreto aqui, pode colocar crescimento. Inclusive, ao invés de colocar muralha aí, aqui em Skeg, que eu peguei agora, não. É que aqui também na Twitch, se você vê lá, tem as regras que você tem que seguir para manter o canal aqui em pé. Só que tem canal que quebra a regra direta, em canal grande não acontece nada. Às vezes é porque o cara é preferidinho da plataforma, ou simplesmente, sei lá, porque é a mesma coisa, a cara da plataforma. Por exemplo, se eu vim aqui mostrar um conteúdo adulto para vocês na live, eu tomo ban, provavelmente na mesma hora ou uns minutos depois, eu tomaria ban. Se eu for recorrer atrás, meu, são um canal pequeno, você acha que eles vão ligar para fazer alguma coisa? Nada. Se vier um canal grande e fizer isso e tomar uma ban, e o cara falar, ah, tomei ban, desculpa, peço perdão, você acha que vai dar alguma coisa? Não é nada, velho. Porque eu já vi de canal grande quebrando a regra desse site aqui, velho. E nada é feito, velho. Eu sigo o meu, posso fazer pelos outros, eu sigo o meu aqui e faço o que eu posso. Mas aqui tem um monte que faz isso. Os caras assistindo a plataforma vermelha aí. Nossa. Os caras estão assistindo a plataforma vermelha aí direto na Twitch, não dá nada. Se tu toma ban, depois volta depois de um tempo, nenhuma penalidade, continua fazendo. A aba do Just Chatting aí, basicamente, é um... Uma aba quase 18+, dependendo do canal que você encontrar aí. Galera vive de roupa de banho na piscina, fazendo pose mega erótica para a câmera, e não dá nada, meu, é ridículo. Tem aquele negócio também que não pode ser feito, de, por exemplo, eu colocar aqui no título da minha live. Ah, um sub igual um shot de vodka, por exemplo. Você não pode colocar isso porque isso infringe uma regra lá de você estar se punindo em troca de recompensa. Então você não pode colocar, ah, um sub eu bebo cachaça, por exemplo. Então você não pode fazer isso. Tem muito canal que faz isso. Eu serve o rei Fênix. Ninguém vai viver. Aqui eu vou devastar. Não tenho interesse em pegar essa região aqui, eu já peguei o que eu queria. Vou colocar a Mirana num corcel, porque não tem tigre, né? Infelizmente. A ordem deve ser mantida. Hummm... O que você procura? Tá, Belenar. Qualquer momento eu já soube uma visita aí do Noctilhos. Tem que estar pronto. Vamos morar em tudo aí que a gente conseguir. Assur Prince. Aqui eu já peguei a artilharia, para ter agressão em cerco. Tenho dois monstros. Aqui tem a cavalaria. Precisa ter uma espantaria. Antigrande, principalmente. Talvez eu pegue a guarda-marinha. Porque a guarda-marinha é antigrande. A gente pega a guarda-marinha de escudo. Será que vai sobrar um espaço ainda? O Leão Branco serve o quê? Como infantaria? Aqui a gente já tem uma infantaria, né? O Leão Branco não ajudaria aqui. E a Rosori, beleza? Oh, meu irmão. Assur Lawmaster. Vem. Tem esses Zork aqui, né? Quantos Zork tem? Duas. Vou chutar esses Zork daqui, velho. Certeza que eles vão me atacar se eu deixar eles vivos. Ah, montaria. É, mas não tem Leão Branco, velho. Infelizmente, não tem Leão Branco. Podia virar uma montaria para o Patreão, né? Para os Elfos. É bem por aí, Leão. Mas enfim, né? Se a gente ficar pensando em problemas na plataforma, a gente não faz nenhuma, né? Já passei por várias plataformas de live nesse tempo que eu comecei o canal, velho. Muitas faliram já, né? Tipo aquela... Aquela Mixer que me baniu até hoje, não sei porquê. Eu tomei ban porque falou que eu tava tomando vantagem em cima de outros canais. Eu era um canal que não tinha nem 100 seguidores na plataforma. Eu não entendi o que eles quiserem dizer com isso, mas eu tomei ban. Sinceramente, eu não entendi. Mas enfim, a plataforma faliu. Eu ri muito no dia que eu vi que ela faliu. Aí a de live lá também, quando eu fazia lá, tinha um negócio legal lá das moedinhas, né? Que você podia ganhar moedas assistindo a live, que você podia doar pro stream que você estivesse assistindo. Eu achava legal isso. Só que depois eles tiraram essa mecânica do baú. E aí perdi o interesse na plataforma. Tinha umas polêmicas lá envolvendo. Parece que a galera falou que era esquema de golpe a plataforma. Não sei bem como é que funcionava lá, mas enfim. Fiquei pouco tempo lá. Aí... Não, na verdade o que eu tomei ban era stream... Streamcraft que eu tomei ban. Não era Mixer. Mixer era da Microsoft. É Streamcraft que eu tomei ban. Falando que eu tava levando vantagem. Aí ela faliu também. E aí eu rachei o bico. Então vamos atacar esses norsicans aqui. Para o Asurian. Resolvido o problema. Não é melhor os captivos. Nós marchamos. Prontos para servir. Construtor. Construiu sobre os ossos e os restos dos seus inimigos derrotados. E esteve presente nas regiões e compreendamento das construções. O custo de construção menos 3%. E ela gerada por todas as construções mais 3% na promessa local. Era da descoberta, então a gente liberou um monte de facção aqui provavelmente, né? Só duas, só que faltava. Acho meio difícil só ser duas, mas tudo bem. Vamos colocar aqui. Próxima inspiradora. Bom, aqui para baixo só tem o Marcos, né? Eu não tenho interesse em atacar a região da Lustra ali. Porque o clima até que é ok para mim, mas... Realmente eu não tenho interesse em perder tempo lá. No Corozorks tem uma cidade, que é Picos Macu. Vamos tirar deles aqui. Esse daqui... Coloca para um guarda fênix. Nossa, eu coloquei para eles. Eu perdi o maior pedaço da resolução automática. Vou ter que lutar, porque olha essa barra de resolução automática, velho. Você está louco, né? Até parece que é isso. Passou muito rápido, eu não vi. Vem para cá, vem para cá... É, pode só acertar qualquer um dos grandão aí. Eles não tem arqueiro. Então a gente pode só ir lá com antifantaria, show de bola. ... ... Apenas o Seaguard! Rapidamente! Sem erro! Apenas o Seaguard! Apenas o Seaguard! O Senhor do Poet! Apenas o Seaguard! Vai ser bem isso! Gairan me protegia! Com o Haste! Apenas o Gairan! Os deuses vão! Apenas o Cidão! 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 O Cidão do Poet! O Cidão do Poet! Apenas 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 o Cidão do Poet! Compreendido! O mestre do poeta! A Louis Sinan! Serviço da torre! Lefein Lecky! O que você vê? Você está lá! Vamos lá! Você está lá! O mestre do poeta! O mestre do Poeta! Vamos lá! Vem! O mestre do Poeta! A gente vai falar do Poeta! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem! Outra cura... e vem bônus... e assim a gente segue lutando. Vai pra onde, maluco? O cajado vai mudando a cor de acordo com a magia que está soltando. Ah, morreu ali. Tadinho, isso aqui... isso aqui se fudeu. Ah, não levantou ainda? O que você levantou? Ah, é imperdoável. Tô jogando no terreno, velho. Isso aqui é o quê? Até onde eu sei, isso aqui é chão, velho. Enfim... Nossa, 10 mil de pilhagem. Vou pilhar. Coroa dourada de atrasar. Poucos ostentam a coroa dourada por muito tempo. O peso das almas dos mortos sufoca os portadores, apesar de todas as proteções arcanas. Dimensão da ordem de liderança mais 25%, efeito da ordem de liderança mais 5%, armadura mais 2%, resiste mais 8%. Ok... 10 mil de graça aí, velho. Tá, falta pegar só um aqui que é tirar a resistência de fogo das unidades. Embora eu não tenha nada de fogo além dessa magia, dá pra pegar. Eu vou deixar pra depois, porque... Vou focar em melhorar as elites por enquanto. Você pode colocar... Forma selvagem. Já tô aqui com um grupo de elves tacando... Tacando balde d'água nessa lava aqui, pra gente tirar depois. Faz esse daqui pra liberar o reclamamento de nobre. Pode gastar aqui... Ah, Leroy, com a espada de Candy, veio me visitar aqui. Tá carente a bichinha. Se a magia velar tem dano de fogo? Não, é dano mágico. Dano mágico. O único que tem dano de fogo é o dragão, né? Os dragões. Guarda fênix não tem, fênix arcana tem, fênix azul é magia, fênix vermelha é magia e fogo. Mestre feitiços, espadachinho quer dizer, só antifantaria e perfurante. Perfurante, antifantaria, perfurante, perfurante, perfurante... Ah, elas tem, irmã Javelorn. Fogo e magia, top. Dá pra pegar elas então. Vou colocar minha guarda marinha por elas. Deixar... Provavelmente duas guarda fênix, quatro irmã Javelorn. Deixa eu ver, dois... Aí um, dois, três, quatro irmã Javelorn. Duas guarda fênix. Um, dois, três, quatro magia feitiços. Duas carruagens. Skycutter. E sobra quatro espaços. Ou dois, se a gente deixar dessas artilharias. Ah, dá pra fazer. Invoker. Seu exército aqui tá ficando bom. Só falta pegar aqui umas fantarias antigrandes, como eu falei né. Vamos pegar aqui esse cara aqui. Ah, vai faltar um slot. O que que a gente deve colocar nesse último slot aqui de Azerest Ifrit? Por exemplo, eu já tenho uma regiamento normado aqui pra colocar. Vamos colocar isso aqui. A regiamento espera. O que você vê? É o suficiente. O rei de Fênix. O rei de Fênix. O que consigo ajuda? Ah, Mirana! Eu vou mandar você lá pra brigar com os elfos negros agora. Que filha da Iisters? O balanário precisa montar as delas de novo lá. Agora é pensando no último slot aí, Frith Quase pensando em ir lá batendo noctiles Ele vai ficar me mandando essas incursões o tempo inteiro aqui Nossa, tá difícil essa batalha contra o Moussillon aí Eu poderia mandar na verdade a Mirana pra pegar as colunas bretonianas Mas pegar as terras do Malekith é meio inútil pra mim agora O Klaus daqui a pouco aparece lá Ele não vai ter defesa nenhuma É pior que Raia não tem nada dos Elfes Nobres, né? Nada que pareça Só se for o Mago dos Céus, né? Que tem o Relâmpago de Uranon lá, mas... Fora isso Não, o Dragão é tudo fogo praticamente, né? Seria legal um Dragão de Outros Alimentos Tá aí, os Orques morreram Agora da Lústria acho que não precisa se preocupar com nada A menos que os Elfos decidam atacar do nada o Marcos Aí eu vou ter um problema E aí, André? E aí, André? Beleza Já gastou seu Vale Compros já de Cenzinho? Investindo em Maciça As melhores crias da nobreza de Ultron se unem para eliminar sem hesitar os inimigos de sua terra natal Bônus de vestido mais 10 para Guerreiros da Sombra, Sombra Errantes e Almas de Prata Ataque para Corpo mais 5 para Guerreiros da Sombra, Sombra Errantes e Almas de Prata Show A nossa renda... Nossa renda nesse momento, ela explodiu Então eu vou mandar os dois lá pra Bretonha, velho Eu não vou conseguir ter qualquer exército do Belenar Com esse dinheiro que a gente tem agora Só que aqui falta ainda deixar a cidade level 3 para colocar a muralha, né? Não tem proteção aqui Embora a corrupção está descendo bastante Boa parte que é só por... Nossa, estou ganhando 21 de ordem pública por personagem Ok Talvez eu deixe o Belenar um pouco aqui então Até construir proteção e eu mando os que estão com o exército mais elite pra lá Pode ir descendo pra cá Que a gente vai ter que dar uma volta ali mesmo Enquanto a gente não está pensando em uma ótima coisa pra colocar, vou colocar outra artilharia Eu serve o rei Eu serve o rei Eu serve o rei Quem chama? Quem chama? Você busca iluminação? Você busca iluminação? Você pode aproximar Você chamou? Você vai ficar aqui, Belenar, por um tempo Então... Nem se preocupe ir pra lá Passa mais esse turn aqui E aí... A gente continua na live de amanhã Campanha Comecei aqui a X-Con hoje, mas amanhã eu comecei com... Opa! Ah, a Elyria foi confederada Deu bom Na segunda vez lá que a gente enfrentou o Warlock, deu bom A gente matou ele rapidinho Aí... Pesou um pouco menos a dificuldade Porque deixar ele vivo por muito tempo ali é muito chato, velho Desabilitando a arma o tempo inteiro Fazendo os caras pegarem fogo Rapaz, quanto Bretonha manda no exército Assinado, selado e enviado O guardião do selo responsável por autenticar todos os documentos contendo a marca de Lottern Tem usado a posição em benefício próprio Empregando o selo em documentos pessoais para aumentar o próprio prestígio Pegá-lo em flagrante seria a opção mais sensata Contudo, esse imbróglio pode servir aos endereços do rei Expor publicamente Fazer nada Substituí-lo Exigir que sejam selados Fazer nada da ordem pública Só que a gente perde influência Fazer nada Não vou fazer nada então Brasil, ziu, ziu Vou salvar aqui